Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimiza a ocorrência desses problemas. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, procedimento biotecnológico prévio, galera, prévio antes para não acontecer aqueles problemas. Você não está querendo tratar o albinismo do boi, do búfalo, não é do boi não, tratar o defeito cardíaco. Então, teve gente aqui que veio, tascou aqui, ó, terapia gênica. Lembra que a terapia gênica é quando você insere genes para tratar alguma doença. Então, ah, o cara tem o gene do albinismo, eu vou inserir o gene da produção de melanina para ele não ser albino. Isso seria uma terapia gênica, só que ele falou um procedimento biotecnológico prévio, cara. Então, esquece terapia gênica. Transgenia também não. Você não está querendo enfiar outros genes no búfalo, criar um búfalo transgênico. Em que momento nenhum ele falou isso, é algo prévio, prévio. Então, esquece transgenia. Clonagem terapêutica, galera. É você pegar uma célula, produzir clones ali, clonar aquela célula no laboratório, produzir células-tronco ali para fazer aquilo virar um órgão, um tecido. Isso é clonagem terapêutica, é para tratar uma enfermidade. É para tratar também, não é nada prévio. Então, cancela aqui. Aí, quando falou em procedimento prévio, o pessoal disse, ah, para prevenir, vacina. Eu lembro, vacina previne, soro cura. Cara, vacina de DNA para quê? Uma vacina serve para ensinar o corpo a produzir anticorpos. Uma vacina de DNA não serve, por exemplo, para que aquele DNA entre na célula e você mude o DNA da espécie, criando um transgênico, um DNA recombinante. Nada a ver. Porque vacina de DNA serve para que o organismo passe a produzir uma coisa ali momentaneamente e ensine as glóbulos brancos a atacarem, cara. Então, não tem nada a ver. Não falou de enfermidade, não falou do efeito genético. Qual que é o lance? O problema não é a consanguinidade. É você deixar com que indivíduos parentes cruzem. Isso aumenta a chance do encontro de genes deletérios. Lembra, quem é da mesma família, às vezes tem um gene que foi passado do vô, do bisavô, do tio para o pai para a mãe. Então, é mais fácil encontrar. Por isso que favorece o aparecimento de doenças genéricas. O famoso de, ah, dois irmãos ter filhos, vai nascer um filho com defeito, sabe? Do ponto de vista da genética, até pode fazer um certo sentido, porque pode existir algum gene deletério naquela família. Então, casamentos consanguíneos são perigosos por esse aspecto. Agora, como é que você faz para evitar esse problema? Você pode, ó, separar os animais de forma adequada. Então, pô, você não consegue separar todos? Faz um teste genético em cada um deles, um mapeamento do DNA deles. Ver quais que são muito próximos, parentes. Opa, esse aqui é parente desse, ele tem o gene do albinismo, esse também tem. Separa esses dois animais, para que os genes não se encontrem. Então, você fazendo o mapeamento genético de cada animal que você tem, você sabe quem que você tem que deixar longe de quem. Ah, não, deixa esses aqui num canto, pode deixar eles soltos aqui, separa só esse com esse, e assim vai. Então, o mapeamento genético traria um panorama de quais daqueles búfalos têm o gene da doença, então ele não pode ficar junto com o outro, porque se eles se reproduzirem, ia ficar pai do filho nascer com aquela doença, entendeu? Então, isso, o mapeamento genético seria o prévio. O que eu achei dessa questão? Qual é o nível dela? Cara, sim, vou botar nível médio, tá? Vou botar nível médio porque são, apesar de serem o A, B, C e D, ou pelo menos o A, B e o D, são termos que aparecem com mais frequência no Enem, principalmente o A e o B ali, parece com muita frequência, se a pessoa soubesse esses, ia por eliminação, tá? Porque o termo mapeamento genético não aparece muito, essa técnica de mapeamento não aparece tanto. Então, a pessoa poderia ir por eliminação e a questão poderia ficar de um médio para fácil, mas eu vou botar ela como nível médio, tá? Médio, médio, médio mesmo, sim. Era uma questão difícil, muito complexa, mas vamos botar um médio, tá? Não acredito que a galera tenha achado fácil, não. Não sei vocês, se achou fácil, comenta ali, se achou difícil, comenta, mas ela vai ficar no resultado prático de médio, médio para difícil, porque a galera tem muita tendência a já colocar transgênico, terapia gênica, sabe? Uma coisa que cai mais, né? Beleza.